E hoje vamos preparar danoninho de chocolate galera, olha só que maravilha, tá um close aqui Fiz um grande e um pequeno aqui pra vocês verem a diferença, tá? Bom pessoal, vamos começar a receita? A gente vai precisar de 1 litro de leite A gente vai colocar 800ml na panela e separar 200ml em um recipiente E vamos diluir 3 colheres de sopa de amido de milho, aqui já está diluído Agora vamos misturar ao leite, lembrando que o fogo ainda está desligado, tá gente? A gente vai misturar todos os ingredientes a frio, depois a gente liga o fogo A gente tem que fazer esse processo aqui, misturar o amido separado para não empelotar, tá? Agora vamos acrescentar aqui, ó, 1 colher de sopa de manteiga com sal, tá gente? Vamos adicionar também 1 gema de ovo, tá? Vamos acrescentar 1 lata de leite condensado ou uma caixinha 395 gramas, tá gente? Vou adicionar tudinho aqui E agora a gente vai adicionar 7 colheres de sopa de chocolate em pó, tá ok? Vai dar mais ou menos 1 xícara 1 xícara de 200ml, mais ou menos Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai misturar tudo isso, tá? Mistura bem Ele frio mesmo, tá galera? Bom, nesse ponto aqui a gente já pode ligar o fogo já Porque aqui, enquanto ele aquece, a gente vai misturando Liguei o fogo E agora eu vou mexer isso aqui Vou mexer por mais ou menos uns 15 minutos Ele tem que engrossar, tá? Deixar ele bem grossinho A receita não é difícil, tá gente? Vai ter que ter um pouco de paciência Além desses ingredientes Tem mais 2 ingredientes pra gente finalizar a nossa receita Eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas peço que vocês já assistam até o final Para vocês verem todo o processo Como é feito, tá? Não perdi nenhum detalhe Para a sua receita aí sair top, tá galera? Essa receita aqui fica uma delícia Maravilhosa Quando feito corretamente, tá gente? Então assistam até o final, tá? Pra não perder nada Voltamos aqui galera Já se passaram 10 minutos Vocês podem ver Já está bem cremoso, ó Está bem grosso já E voltando ao assunto aqui Me conta aí Quanto tá o leite na sua cidade? Aqui galera Tá 7 reais no supermercado Deixa nos comentários aí Quanto tá custando aí na sua cidade? No momento que eu gravei esse vídeo Leite de caixinha 7 reais Eu estou usando aqui o leite de saquinho, tá galera? Porque tá mais barato Tá mais em conta Então Fica a sua preferência aí O leite que vocês vão usar, tá? Na verdade Todos os ingredientes agora Tá muito caro, né gente? Então aqui galera Vocês podem ver Já está bem grosso, ó Bem cremoso E aí Esse é o ponto que a gente quer, tá? A gente vai desligar o fogo aqui Pra ele não engrossar demais também Tem que ficar cremoso Tá ok? Agora nesse ponto A gente vai adicionar Uma caixinha Uma caixinha de 200 gramas De creme de leite, tá? E vamos colocar também Uma colher de sopa De essência de palmilha Ó Uma colher de sopa, tá? E aqui a gente vai mexer, né? Mexer bastante Pra incorporar esses ingredientes aí O fogo já está desligado, tá? Vou continuar mexendo aqui Só para incorporar mesmo E agora a gente já incorporou aqui Os ingredientes Tá bem homogêneo, tá vendo? A gente vai Colocar isso aqui tudo Em uma batedeira Ou liquidificador Fica a preferência de vocês aí Onde vocês acharem melhor, tá? Que é pra ele ficar bem cremoso, tá bom? Se a gente colocar aqui direto pra gelar, ó Pode ser que tenha grumos, tá vendo? Então Eu vou levar ele direto pro liquidificador Vou aguardar esfriar aí De 5 a 10 minutos Porque tá muito quente Vai ser perigoso Bater isso aqui quente, tá? E já volto aí com vocês, tá bom? Ok, galera Agora vamos colocar aqui Tudo no liquidificador Pra gente poder bater, tá? Lembrando que a gente Tem que deixar ele esfriar um pouco, tá? Agora vamos bater ele, tá gente? Bom, voltamos aqui, tá gente? Já batemos aí por mais ou menos 3 minutinhos, tá? Agora a gente vai virar isso aqui Nosso recipiente Bom, eu vou colocar aqui Num recipiente grande Tá bom? E vou distribuir também Em recipientes menores Aí vocês, na casa de vocês Façam como você achar melhor, tá? Se quiser facilitar já deixar nos recipientes menores Tá bom? E isso aqui a gente vai pôr na geladeira agora, galera E deixar gelar, tá? Assim que tiver gelado Eu volto aí pra mostrar pra vocês o resultado Ok, galera Voltamos aqui com a nossa receitinha pronta Bom, deixei na geladeira por uma hora mais ou menos, ó Dá pra ver a consistência Tá bom? O grande ainda não esfriou totalmente A gente tem que deixar ele mais um tempo Pra demorar mais, né? E vamos fazer aqui a degustação Dessa maravilha Olha só que maravilha, galera Hummm Muito bom, muito bom Olha só Dá pra ver aí direitinho Encontra aí o que vocês acharam dessa receita Quem fizer, deixa um feedback aí também A gente agradece muito Se quiser continuar recebendo nossas receitinhas Basta seguir a gente aí, tá? Se gostou do vídeo Curta pra ajudar o nosso canal E compartilha com seus amigos também Que isso aqui é muito bom, viu? Vale super a pena Hummm Muito bom mesmo Tchau